Pronto, então a gente coou já uma parte considerável aqui do nosso primeiro suco verde e olha só, só para ilustrativamente, isso daqui que ficou de massa aqui dentro deu para quatro pessoas terem um brinque de suco verde dentro da quantidade que no ayurveda faz sentido isso daqui você pode transformar em massa, de bolo, o que quer que seja, de biscoito mas assim, para a gente o suco verde não tem uma função muito suave no sistema ele faz uma faxininha todo dia sem ter que ficar fazendo grandes esforços sempre então, essa ideia de ficar tomando um copo de suco verde todo dia de manhã cedo ayurvedicamente dificilmente vai fazer sentido porque a gente dificilmente vai ter a capacidade de metabolizar aquilo tudo uma coisa que o ayurveda e a cultura da alimentação viva tem absolutamente em comum é a perspectiva de que você e o alimento são uma coisa só então, se já é uma coisa só, pode esquecer a ideia de ficar com vergonha de botar a mão no alimento porque você e o alimento é uma coisa só é que nem você ficar com vergonha de encostar em uma outra parte do seu corpo claro que a sua mão tem que estar limpa você tem que ter uma higiene prévia àquilo, mas não exatamente uma higiene ah, mas encostou no alimento tem que usar luva essa ideia de usar luva no ayurveda para preparar alimento é uma ideia que bloqueia o fluxo de prana a comida fica estéreo, é como se você fosse num lugar e todo mundo estivesse seco e você não tivesse a sensação de humanidade ah, mas o pessoal da, sei lá, vigilância sanitária vai subir pelas paredes agora bom, quando você estiver dentro de um restaurante e tiver que seguir a legislação do seu país você tem que seguir a legislação do seu país mas quando você está cozinhando em casa você faz as coisas de uma maneira que vai ter mais amor na comida vai ter mais sentimento, vai ter mais verdade ali de você então, nesse sentido também, o ayurveda desrecomenda que as mulheres no período menstrual cozinham porque é um período de faxina do próprio corpo e de alguma forma aquilo dali, não, não é, eu vejo assim a pergunta é, você quando está menstruada está com vontade de cozinhar? dificilmente, né? então assim, muito mais do que uma regra para deixar a mulher presa e não sei o que, não sei o que lá a gente fala assim, observa será que quando você está menstruada realmente você quer correr uma maratona quer cozinhar para a família inteira? a resposta do ayurveda é, no geral não no geral você não quer, tá? então agora a gente vai começar o processo de coar a segunda etapa ali e como a gente está usando essa água de coco o suco verde fica muito mais suave qual é o problema ayurvédico do suco verde daquela forma super concentrado, super puríssimo ou qualquer coisa? ele agrava a vata, por quê? ele entra numa concentração tão desintoxicante no teu sistema é que assim, você estava tomando banho ou estava dormindo chegou três faxineiras na tua casa e você nem vestiu a roupa, a galera já está te tirando da cama, te jogando fora você vai, peraí, vai com calma, entendeu? não precisa desintoxicar nessa velocidade porque senão pode gerar um problema você pode chegar num momento inadequado pode ser uma situação embaraçosa então, assim, o que a gente faz? a gente coloca essa água de coco pra água de coco dar uma estabilizada a água de coco é cafa ela aumenta a quantidade de plasma no teu sistema e ela transforma o suco verde numa concentração próxima do teu sangue então o suco verde pega carona numa pessoa que chega em casa chegou cedo ali pra arrumar a casa mas chegou calminha abriu, você nem viu, não sei o que quando deu, sei lá, sete, oito, nove da manhã que você acordou e foi ver que a pessoa já estava fazendo faxina lá você nem escutou ela entrar então, muito mais do que um processo de faxina em si isso na cultura védica é sempre o tônus a questão é como? como está sendo feito esse processo de desintoxicação? se aí está sendo feito de uma maneira muito agitada muito rápida muito... aquilo dali não é saudável ah, mas está desintoxicando é, mas está te deixando com o teu sistema mais vulnerável então, por que a água de coco tem essa função junto com o gengibre e o cardamom? ela torna fácil de digerir e num veículo de homeostase no teu sistema você não gera um esforço metabólico pra falar o seguinte pô, essa concentração aqui está demais eu estou tendo que dar conta de uma diferença de potencial de nutrientes aqui muito grande então, com a água de coco nosso suco verde ayurvédico hoje sempre muda, tá? na próxima edição vai ser um suco verde diferente ele foi um suco verde com uma água de coco batizada de desintoxicação relativamente fácil de fazer um tempo de preparo aí, sei lá suco verde normalmente a gente deixa as coisas pré-picadas, né? deixa a maçã picada, deixa o couve picado, deixa o cenário picado ah, e nada contra o pepino, tá? o pepino é super importante só que hoje, por uma questão da época que a gente está a gente decidiu não usar o pepino no verão pode usar uma boa então aqui agora a gente... então, qual é a quantidade fundamental que você precisa de suco verde dentro de uma perspectiva ayurvédica? bem menor do que aquele copo cheio que aparece na revista aquele copo cheio, se você toma todo dia a chance de ele estar agravando o teu vata é grande no ayurveda a gente tem uma perspectiva assim de que tudo que você faz no teu dia a dia de uma maneira suave, constante você não precisa ficar fazendo de uma forma exagerada correndo contra a vida, tá? se você toma todo dia uma quantidade pequenininha de suco verde pronto já está fazendo o teu resto, você está fazendo xixi de suco verde aquilo dali não está tendo nenhum efeito fisiológico consistente no teu sistema se você quiser usar aquele sistema mais flexional de usar o pano para fazer isso daqui melhor, isso daqui é uma versão improvisada, mas meu pita gosta do desafio tá? então assim, agora vamos mostrar só o que é uma quantidade considerável como adequada para uma pessoa tomar num dia por exemplo, assim, se a pessoa toma todo dia isso ela vai e pega uma quantidade de suco verde tipo 100ml não, mas só isso é, tá bom aí eu que sou de super vida, eu falo cara, isso daqui não tem a menor graça, vamos botar um pouco de animação aqui pega um pouquinho de... como é que é o nome disso daqui, ó deixa ele uma... tem que ser no mínimo pastosinho senão, pô, vai chegar ali e nem o buraco do dente vai tapar entendeu? a função de suco verde é assim, tapar o buraco do dente então, ó, agora ó, humm, nojentinho, aí pronto, você pode comer isso na vida de um pita tá... né? o pita que tá assistindo esse daí vai me entender, todos os outros vão achar isso um horror vai fazer o que? fim desse sistema, então respeito a ele aí, isso daqui é meu suco verde, ó como é que ele já tá mais, ó quase não mexe, aí pronto humm, dá pra mastigar então, o crustú perpíeto tá liberado milkshake o milkshake de água de coco fica bem mais picante, assim, fica mais legal pro pessoal menos que toda vida aqui, ó, uma quantidade saudável de suco verde todo dia pô, mas vai fazer isso só pra mim? isso aqui é muito pouco ah, faz pra família, faz um copo pra família tá bom? tá resolvendo a tua vida tá bom? então tchim tchim vai ralar o coco pra fazer a cocada vai ralar o coco pra fazer a cocada